Gil do Corinthians, Juninho do Bahia ou Lucas Veríssimo dos Santos? Quem deve ser o zagueiro bom e barato do Cartola FC? Salve, salve cartudeiros, tudo bem? Anderson Santos aqui na área de Dicas Cartola. Tudo sobre Cartola FC você encontra aqui. Recentemente o Cartola FC anunciou o nome dos três zagueiros que vão participar da precificação do Cartola FC 2020. Lucas Veríssimo dos Santos, Gil do Corinthians e Juninho do Bahia. Eu vou apresentar aqui para vocês informações da temporada 2019 e 2020 desses três jogadores. Eu tenho certeza que vai te ajudar e muito na hora que você for votar lá no site do Cartola FC. Antes de tudo, eu te convido aqui para você se inscrever no nosso canal se você não é inscrito e ative o sininho porque a gente vai estar sempre publicando muito vídeo, muita informação, análise e dica para você aqui sobre o Cartola FC. Combinado? Então vamos lá começar a nossa análise que está muito legal. Vamos pegar aqui os dados dos três jogadores da temporada 2019 do Cartola FC. Reparem que Gil, mesmo com um número de jogos menor que os seus concorrentes, ele tem uma média de pontos superior do que todos eles, quase que quatro pontos. Porém, Lucas Veríssimo se sobressai aos outros. Ele tem 63 roubadas de bola no total na temporada 2019. Reparem que é quase que o terço de roubadas de bola que Juninho do Bahia tem. Vale lembrar que Juninho do Bahia e Gil do Corinthians dificilmente são zagueiros que saem para dar o combate, para roubar a bola do adversário. Já Lucas Veríssimo tem essa facilidade, por isso que ele tem um número elevado de roubadas de bola na temporada. Porém, por conta disso, ele é um zagueiro que comete muitas faltas e também recebe bastante cartões amarelos. Vale lembrar que na temporada passada, ele levou oito cartões amarelos e dois vermelhos. Já em bônus de saldo de gols, Lucas Veríssimo também se sobressai aos seus concorrentes. Enquanto isso, Gil e Juninho têm números empatados nesse quesito. Agora vamos falar um pouco sobre a temporada 2020, como estão esses jogadores atualmente. Lucas Veríssimo fez apenas seis jogos na temporada. Vale lembrar que ele estava lesionado e participou de poucos jogos da equipe Santista. Porém, ele tem um gol. Enquanto ele esteve em campo atuando pelo Santos, o Santos ficou dois jogos sem sofrer gols. Já Gil do Corinthians. Como o Corinthians mudou de técnico, mudou todo o seu esquema de jogo, é uma equipe que deixou de ser uma das melhores defesas da década passada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, nessa temporada, tem sofrido muitos gols. É uma equipe que tem pouquíssimos bônus de SG. Repara que em 11 jogos, Gil teve apenas dois SGs. Um gol marcado e oito desarmes. É praticamente um desarme para o jogo. Porém, o Corinthians se tornou uma equipe que leva muitos gols. É uma defesa bastante vazada nessa temporada. Já Juninho do Bahia, ele sobressai aos seus outros dois concorrentes. Em 10 jogos, ele marcou um gol, levou um cartão amarelo. Enquanto ele esteve em campo, metade das partidas, o Bahia não sofreu gols. Isso é muito bom, muito positivo. Vale lembrar que ele está atuando principalmente nos jogos da Copa Sul-Americana e da Copa do Nordeste pela equipe do Bahia. O Bahia faz o mesmo trabalho que o Atlético Paranaense. Tem duas equipes para disputar as competições da temporada 2020 do futebol brasileiro. O que isso significa? O Bahia também tem uma equipe alternativa que ele utiliza no Campeonato Estadual. E um outro jogador que se destaca nessa equipe alternativa sobe para a equipe profissional. É o mesmo sistema que o Atlético Paranaense está utilizando também nessa temporada. Agora vamos falar sobre os adversários que essas equipes vão enfrentar no início do Campeonato Brasileiro. O Santos vai enfrentar o Red Bull na Vila Belmiro. O Corinthians recebe o Atlético Goianiense na Arena Corinthians. E o Bahia joga fora de casa contra o Botafogo no estádio Newton Santos. Vale lembrar que o Botafogo atuando como mandante, ele vem muito bem nessa temporada. Já o Atlético Goianiense atuando como visitante também é muito forte. E o Red Bull já fora de casa, já não é lá essas coisas. É uma equipe que ainda está em uma fase de desenvolvimento, já está melhorando, se aperfeiçoando. É uma equipe que promete ir muito para o segundo semestre do futebol nacional. Eu vou aprofundar um pouco mais esses dados no próximo slide. Está aqui, o Red Bull atuando fora de casa em cinco jogos. Ele tem apenas uma vitória pelo Campeonato Estadual, pelo Paulistão contra a Ponte Preta. Ele tem apenas dois gols marcados em cinco jogos. Esse é um número muito baixo para uma equipe que vai enfrentar o Santos. Vale lembrar que o Santos e o Red Bull no início da temporada no Campeonato Paulista empataram em 0x0 na Vila Belmiro. O Red Bull ainda meteu bola na trave do Santos. Foi um jogo um pouco fraco, bem abaixo da expectativa. Mas que promete ir muito quando essas duas equipes se enfrentarem novamente no Campeonato Brasileiro. Já o Corinthians recebe o Atlético Goianiense na Arena Corinthians. O Atlético Goianiense, vale lembrar que jogando fora de casa, ele atuou apenas pelo Campeonato Estadual e também pela Copa do Brasil. Em cinco jogos, são três vitórias, um empate e uma derrota e incríveis quatro gols marcados. Mas vale a pena lembrar, a maioria desses gols marcados fora de casa foram pelo Campeonato Estadual. Que não tem muito parâmetro, o Atlético Goianiense não enfrentou um adversário de peso ainda fora de casa nessa temporada. Já o Bahia, ele vai enfrentar o Botafogo fora de casa, um adversário difícil para o Botafogo. Vale a pena lembrar que em seis jogos no estádio Newton Santos, o Botafogo tem cinco vitórias, um empate e nenhuma derrota. E são dez gols marcados atuando em casa. No meu ponto de vista, eu vou votar em Lucas Veríssimo do Santos para ser o zagueiro bom e barato do Cartola FC 2020. Eu estou muito na dúvida entre Gil e Lucas Veríssimo. Mas se a gente pegar os números da temporada passada e trazer também para a temporada atual, o Lucas Veríssimo tem o maior potencial de pontuar bem na primeira rodada do Cartola FC por dois motivos. Primeiro, que o Lucas Veríssimo é um zagueiro que faz muita roubada de bola, interceptação e desarme. É um zagueiro que vai muito para o combate e isso é muito bom para nós cartoleiros. O segundo ponto, que até o prezado momento, o Red Bull é uma equipe que atuando fora de casa é muito fraca. É uma equipe que ainda está em desenvolvimento e em processo de evolução. Eu acho muito difícil que para a chegada do Campeonato Brasileiro, o Red Bull já tenha corrigido esses pontos. Vale a pena lembrar que o Red Bull venceu apenas uma partida fora de casa contra a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista. Então, na minha opinião, a melhor opção para você votar na precificação de zagueiros de bom e barato do Cartola FC é Lucas Veríssimo. Deixe seu comentário aqui embaixo em quem você vai votar nessa precificação. Se você não segue a gente ainda, segue nosso canal, se inscreva, ative o sininho também que a gente vai estar publicando muito conteúdo legal, muito conteúdo interessante que eu tenho certeza que vai te ajudar lá no Cartola FC. Combinado? Um forte abraço, meus amigos. Não deixe de seguir a gente também nas redes sociais. O link está aqui na descrição do vídeo. A gente está publicando muita coisa legal lá no Instagram, no Twitter e também podcast no Spotify. Combinado? Te vejo no próximo vídeo e até mais, meus amigos.